É só aquecimento, um dia o outro está com a história, existe um pouco a desibando Pessoal, então, estamos novamente reunidos, animados e felizes de receber os irmãos da estrada E agradecemos nosso amigo Barão e sua esposa pela polícia Que é bem da verdade, que é um luxo, né, ficar hospedado aqui nesse lugar Então, obrigado Barão Não, não devemos ainda esquecer que tudo isso partiu da ideia do Bruno e do Wilson Fernandes Que está recuperando a saúde, deveria estar aqui, mas por problemas de saúde não está Lembrando que a gente não faz nada sozinho Se não é a ideia de vocês de fazer alguma coisa junta, não sai Então, é semente que vai se plantando, é coisa que vai se construindo no dia a dia Deu daqui para frente, como é que a coisa caminha, mas aqui a prefeitura nos abriu esse espaço Graciosamente, e aí a ideia é a gente começar a fazer mais eventos aqui, cada ano um aqui Usando esse espaço, usando essa coisa, promovendo a cidade, trazendo conhecimento, trazendo alegria para a cidade É esse irmãozinho aqui, e aí eu convoco com vocês, nessa semana Obrigado, obrigado, obrigado Então, conversávamos com o Barão, é, os mais, se eu não me lembrar aqui, os monta-en-contro, fizeram mais raízes É, hoje em dia, a cidade está me dando e tal, então é uma vincontro também, ou, já não é mais uma vincontro, é uma vincontro, é uma vincontro E, o pessoal que, que eu curto, raios, ela está ficando louco, né, então, vai ter essa uma delas Uma, uma reunião que, o pessoal, companheira, o mais importante é a gente pegar a estrada para a supermeral, beber os amigos E, compartilhar tudo em paz, sem, sem essa modernidade, que vai enchendo com ela abaixo, com todos, né E, para vocês, nessa idade de vocês, que é difícil, é, acompanhar a tecnologia, né Então, beleza, vamos continuar a raiz E, agradecendo ao Barão, ao Wilson, que está se recuperando E a esposa não parou E, precisamos fazer um agradecimento maior, pessoal O nosso protetor maior, que é Deus Que nos protegeu para chegar até aqui E vai nos proteger na volta também Amém? Amém Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso Amém 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 Sem mais delongas No dia 22 de fevereiro Todos os caminhos levam Ah Pra… Ah Curvo, curvo, curvo Mais um Faça Bate! Quilo! O pedal do daí cai na caça Quem te botou? Pega, pega Tem um anfitrião? É! Tem um anfitrião! Tem um anfitrião! Tem um anfitrião aí! Então, pessoal! Roda! Uns vão rodar bastante, outros vão rodar pouco Então vamos para... Turbo! É! Topo! Após o ciclo gás! E aí Pode? Pou? Pou? Por quê? Pou? Pou! 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 Então pessoal, nosso amigo papalega vai encontrar um papalega de conforto, né? Então pessoal, turma, muita gente que lá já conhece, quem não conhece, que é o central do Paraná, né cara? Pássaro, senta um pouquinho aí entre eles. E aqui em Guarapó? Dê o criança lá daqui. É... Carvalho Gerais. Vai ser lá, dia 22 de fevereiro, esperamos todos lá. Vamos dar foto com calma em breve. Agora nós vamos aqui que inchar os metrilhão, cara. Vai! É! 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 É!